Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala é Silveira, galera, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma informação a respeito do Banco Upan, tá galera? Mais especificamente, irei compartilhar com vocês uma informação a respeito do cartão de crédito Buscapé, que agora vai passar a cobrar anuidade, tá galera? E fica comigo até o final desse vídeo e me conta se de fato vai valer para você pagar uma anuidade em um cartão de crédito, que muitas das vezes tem um limite baixinho, tá? Então antes de começarmos, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui na descrição para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá bom? Bom galera, e é isso mesmo pessoal, cartão de crédito do Banco Upan, o famoso Buscapé e também o Cartão Zoom agora vão passar a cobrar anuidade de seus clientes. Nessa semana, todos os clientes do Banco Upan que possuem o cartão de crédito Buscapé e também o Cartão Zoom foram notificados via SMS a respeito de uma cobrança de anuidade, galera, que para mim, tá? Na minha opinião, é muito salgada, tá? Eu particularmente, galera, fui aprovado há um ano atrás nesse cartão de crédito através de indicação do Serasa, tá? E recebi um limite inicial de R$600,00. E após se passarem mais ou menos três meses, esse limite foi reduzido para apenas R$300,00. É isso mesmo, galera. Tive uma redução de 50%, tá? E lembrando que nesses três primeiros meses que eu recebi esse cartão, eu obviamente utilizei todo o limite, né? E em seguida passei quase três meses com ele parado, né? Sem utilizar. Daí então, recebi essa redução de 50%. E logo em seguida, pessoal, se passaram aí mais ou menos uns três ou quatro meses novamente e esse limite caiu de R$300,00 para apenas R$100,00, tá? Então, para mim, não vai valer a pena pagar essa anuidade de R$30,00 mensais, totalizando aí em torno de mais ou menos R$360,00 de anuidade nesse cartão, galera. Algo bem absurdo. E agora eu vou estar compartilhando com vocês o SMS, né? Que o Banco Pan está notificando os clientes que tem o cartão Buscapé e também o cartão Zoom, tá? Tá aí na tela para você conferir. Banco Pan. A partir da fatura de outubro de 2023, o seu cartão Buscapé terá cobrança de anuidade em 12 vezes de R$30,00. Saiba mais. Aí tem um link para você clicar e aqui ele vai dar algumas informações a respeito do cartão, que o cartão é a bandeira Mastercard, tem os benefícios exclusivos da bandeira, tem também 2% de cashback, né? E algumas outras coisas que esse cartão oferece. No entanto, é importante você conferir para saber de fato se vale a pena manter uma anuidade em um cartão de crédito como esse, né, galera? Como falei para vocês, meu limite lá no início era R$600,00 e foi reduzido agora recentemente para apenas R$100,00. Imagina só, galera. Peguei esse cartão aqui com limite de R$100,00, faço uma compra e, óbvio, vou ganhar 2% de cashback, que daria mais ou menos o quê? R$2,00 de cashback aí de volta nesse cartão. Então, vocês acham que vale a pena, galera? Na minha opinião, não vale nem um pouco a pena, né, pagar uma anuidade de R$30,00 mensais para ter um cartão com limite de R$100,00, né? Falo isso porque a maioria dos clientes aí, né, que tem esse cartão, obtiveram redução nos seus limites, né? Tinha cliente aí, pessoal, que tinha mais de R$20,00 nesse cartão de crédito e recebeu redução para R$100,00. Parece mentira, né, galera? Mas é a pura realidade. Então, eu acho que vai chegar ao fim esse cartão, né? Se continuar dessa forma, cobrando essa anuidade absurda, com essa redução de limite absurda também, com certeza não vai valer a pena, tá? Eu, logo após esse vídeo, já vou entrar em contato lá com a central do Banco Pan, né, e vou solicitar o cancelamento desse cartão, porque pra mim, pessoal, não vale a pena, tá? E tenho certeza que pra você também não vai valer a pena se você tiver, né, um limite aí em torno de R$100,00, R$300,00, R$500, né? E pagar uma anuidade dessa, mesmo com o cashback que é muito bacana de 2%, com esse limite não vale, né, galera? Não compensa. E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber de você. Você recebeu essa notificação via SMS a respeito da anuidade do cartão Buscapé e também do cartão Zoom? Deixa aqui abaixo, tá? E não se esqueça de comentar qual o seu limite disponível nesses cartões. Lembrando que seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade. Qualquer dúvida, participe do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho